Gente, Vitor Hugo, zagueirão do Palmeiras, palmas pra ele, vice-campeão da... Não existe a menor possibilidade do Palmeiras ser campeão sábado? Zero chance, lá mesmo campeão. A gente vai dar um recado, que ninguém ganha, mas a pôr na bola vai rolar, desculpa. Palmeiras com emoção. Gente, Vitor Hugo, zagueirão do Palmeiras, palmas pra ele, vice-campeão da... Não, quer dizer, não. Saiu o passe forte na direção do Robinho, ele arma na frente, Barrios protegeu, devolveu no Robinho. Olha a Chazera, primeiro gol, Dudu! Gol! Pelo meio, pra dentro do gol, Dudu, Dudu! Um para o Palmeiras! Zero para o Santos! Pra dentro da área! Livre, 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 tá lá! Tudo! Jogou lá pra dentro, o desvio foi feito, olha a chance do gol! Gol! Gol do Palmeiras! Toda ela, onde tiver, qualidades máximas, bate escanteio, Marquinhos, Gabriel, olha a chance do gol! Deve ter sido o segundo escanteio do Santos no jogo. O prazo fizer o Palmeiras é campeão, se o prazo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras, campeão! É de parabéns! A gente vai dar um recado, que ninguém ganha! É um futebol mais primitivo, de uma fórmula velha, cada vez menos eficiente, num elenco tão caro. Que desperdício! Que desperdício! Eu posso queimar minha língua aqui, pode sair chamas aqui daqui a alguns dias, mas acho muito difícil isso acontecer, acho muito difícil isso acontecer, e não vou ficar aqui passando pano, nem em cima do muro, vou falar do meu jeito. Eu não acredito no Felipão ou no Palmeiras, acho que o Palmeiras cometeu um erro. Se fosse o América Mineiro liderando o campeonato, até com o colher é com você, mas que migrante quando tá na ponta, um rato de jogos assim. Gente, é o Palmeiras do Felipão, velho. Ah, mas é o São Paulo do Aguirre. Olha a sobra na entrada da área, Dudu, trouxe pra perna esquerda, tentou a cavadinha lá pro meio, Tracema! Gol! Tracema! 43 minutos, o Palmeiras sai na frente, o Palmeiras faz 1 a 0, Maurício Noriega. E foi também uma pequena mostra do repertório. Gol! 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 O jogo também termina empatado nos 90 minutos. Porém, na prorrogação, aqui, na prorrogação, o gol da vitória do Santos, 2 a 1. 2 a 1 pro Pesce. Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o Tio ficou parado! Gol! O Atlético é melhor que o Palmeiras, o Flamengo é melhor que o Palmeiras, se o futebol fosse um esporte justo, a final seria Flamengo e Atlético. E o Flamengo seria campeão. E o Flamengo seria campeão. Vintaram outro cruzamento, essa bola passou, vai entrando! Gol! Oksi o Flamengo! E o Flamengo é melhor, euブara! Ah, foi! Alícia do Flamengo! É, tá bom! Palmeiras está na final da Libertadores da América 2021. Se melhorar, estraga, gente. Adoro o Flamengo. Pra mim é um grande favorito na final. E se perder, o Palmeiras vai ser o justo, legítimo campeão. Mas não vai ser o melhor. Os jornais da Argentina hoje, ontem, disseram o seguinte. Flamengo, Clarinha, eles não conseguiram entender como é que o Atlético ficou no meio do caminho pro Palmeiras. Mas ó, gente, o negócio é o seguinte. O Flamengo vai amassar o Palmeiras. E olha a bola longa. Mike entrou sozinho. Tocou pra trás. Olha o chute e o gol do Verdão! Rafael Veiga! Surgiu o alve-verde imponente em Montevidéu. O Verdão rápido. O Verdão que não perdoa. A Rascaeta devolveu, Gabigol chegou, bateu forte! Faz barulho na ação! Gol! Escolhido! É hora de superação. É hora de deixar a vira em campo. Olha o Andréas Pereira! Vai, 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 vai! Gol! Day-Versho! O herói improvável aparece na... Mas eu acho que dessa vez não vai dar pro Palmeiras, não. Não vai dar pro Palmeiras, não. 3 a 0 pra cobertura ampla de Rogério Senna. Ele lá no Anos Parque, junto com o Marlon Five e tudo. Pronto. Você é o menor de Pedro! Com o Dudu, acionado o Veiga, deu no meio e fez o corte. Aí do Palmeiras bateu na perna direita, lá trava e tá lá dentro. Trono, gol! É o segundo do Verdão, não deu pro G3! Trazendo o camisa número 23. Agora sim, o Dudu, na marcação, o Diego Costa, tentou entortar o camisa número 4, conseguiu dando no meio, chegou, chegou, o Veiga! A jogadaça do Palmeiras. Você viu, olha o Dudu. Foi acionado. Ele foi pra cima do Diego Costa. Pra sair lá de trás, São Paulo se complica. Olha o Palmeiras com o Veiga, pode fazer o quarto! Piada! Romérica da Zaga do São Paulo. Olha o Igor Gomes. Se atrapalhou ali com o Zé Gaparel. Ele encontrou o Meron. Tava sozinho, Veiga. Sozinho. Aplausos! 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 Não existe a menor possibilidade do Palmeiras ser campeão sábado? Zero chance, o Palmeiras é campeão. Pé esquerdo na bola, bateu, pro gol! Pelo lado direito, bateu, pro gol, no meio do caminho, corte, o chute do Ré, Rafael Venga, pro gol! A direita, mas tá longe do Rafael Venga, o Marcos Rocha. Então ele preferiu a jogada de a curta, que golaço de Gabriel Menino! Golaço do ano, Gabriel Menino. De novo meteu bola pro Gabriel, saiu na cara do gol! Rafael, pé esquerdo na bola, gol! Não, não, tocou na esquerda pro Ayrton Lucas, olha ele, toque! Lindo! Lindo! Pedro! Que que é isso, Pedro? O Veiga, cruzamento perigoso, olha, balançando pro Menino! Não, Gabriel Menino! Gol do Palmeiras! Tem que respeitar o maior clube do Brasil, o Palmeiras! E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias, compartilha isso para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e avante palestra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho